Fala galera do Paraíba Drive Estamos aqui Hoje vamos fazer uma trilhazinha É o desafio da Torre e do Renegade Vai a Torre e o Renegade Só eles podem ir de 4x4 O restante dos carros vão tudo 4x2 Filma aí Vai ali atrás Que é turbo né, de batedor E atrás, filme retrovisor Pra galera ver aí os outros carros Tem todo tipo de carro galera Vai ser doetido E aí 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 Wesley Han 2.2 E aí E aí e aí E aí E aí E aí Jimmy, Traqueturbo, S10 É isso aí galera Estamos aqui no desafio da Turba Estamos vendo aqui Estamos vendo aqui que é tolo Todo mundo no 4x2 Só quem pode ir 4x4 É a Toro e o Renegade Lembrando, filma aqui Está no 4x2 Não tem desligado o controle E controle desligado agora E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau 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 Meu Deus do céu Sou muito doido Ô macrinha meu amigo Aqui éiting Time 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 Tchau Menela Tchau Outro troll aí Troll vai Galera Tem que reduzir lá na subvena lá em cima Troll 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas no 4x4, pelo menos o Ranjão aqui não fez feio não, viu? Não ficou atolado em nenhum desafio e passou tudinho, né? Quando a Maroc V6 ficou, o Ranjão passou, viu? Então é isso aí, galera Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as impressões do carro Mostrando os positivos e negativos Agora ele tá com 14 mil rodado Então eu vou fazer um vídeo mais explicativo depois pra vocês Pra quem quer adquirir uma máquina dessa daqui, beleza? Então é isso aí Se inscreva aí no canal Com outro vídeo Compartilha aí com os amigos, beleza? Valeu, galera!